Bom dia, tia Prisílios. Bom dia. Tommy, Anika, o que fazem aqui? Olha, nós estamos a brincar. É um jogo novo, tia. Tu deves ser a menina que se mudou para esta casa, não é? Não, como pode pensar uma coisa dessas? Moram em cima na casa das traseiras, tenho lá um quarto mobilado. E a casa das traseiras? Aqui não há casa das traseiras. Pois é, por isso é que eu não sabia o que havia de fazer com a mobília. Já deitei alguma fora. Diz-me lá, como é que tu te chamas? Como é que eu me chamo? Pipilota? Vitoalha? Robaldina? Choconiza? Meias altas! O meu pai é reina Tacatucalândia e chama-se Efraim Meias altas. Antes disso era um capitão de piratas famoso e todos os marinheiros lhe chamavam o terror dos mares. A mim chamam-me só Pipi. E a mim, minha linda, chamam-me tia Prisílios e vim para te ajudar, querida Pipi. Porquê me queres ajudar? Porque já não tens pais? Não é verdade, eu tenho pais. Ai, sim? E onde é que eles estão? A minha mãe está no céu e o meu pai nos mares do sul. É isso que eu quero dizer, estás sozinha. Precisas de alguém que cuide de ti. Não é preciso, eu sei cuidar de mim. Mas Pipi, és muito nova para isso. Tens de vir comigo. Já arranjei um sítio bonito para ti no nosso lar de crianças. Já tenho um sítio bonito num lar de crianças? Sim, mas onde, Pipi? É o que estás a ver? Aqui. Sou uma criança e este é o meu lar. É o meu lar de criança. Mas... Pipi, faz com que este macaco me largue, por favor. Senhor Nilson! Vai estragar-me o vestido. Pipi, vê se me entendes. Não podes morar aqui só e abandonada. De que é que vais viver? Não tens dinheiro? O quê? Dizes que não tenho dinheiro? Então será que isto não é dinheiro? Seja como for, não podes morar aqui sozinha. Vou tratar já disso. Adeus, Príncia Lissa. Ainda bem que vieste, mas ainda melhor que já vais. Eu acho que já descobri a avaria. Sim, Plante, tenho que lhe ajudar. A menina é terrível. Isso, pô, isso ouvi dizer que os ovos cruz fazem bem ao cabelo. Onde moravas antes de vires para cá? Não morava em nada. O que queres dizer com isso? Valejava pelos mares com o meu pai. E onde é que ele está agora? Não sei. Fomos apanhados por uma grande tempestade e ele caiu a bordo afora. Toma, apanha. Obrigado. E o que é que aconteceu a seguir? Ele afogou-se? Nada disso. Ele não se pode afogar. Porque é muito gordo. Deu à costa na Taca Tocalândia e agora é rei lá. Pois. E foi o teu pai que deu tantas moedas de ouro? Quem havia de ter sido? Vejam, vou mostrar-vos o que ele me deu. Ainda há mais um. Vejam. Toma e fecha os olhos. Dá-me a tua mão. A palpa aqui dentro. E agora? Agora puxa. O que é? Já vais ver. Espera. Mas não abra já os olhos. Só quando eu te disser. Já podes olhar? Olha. É para ti. É mesmo para mim, Pipi? Obrigado. É a tua vez, Anika. Fecha os olhos. Dá cá a mão. É isto? Uhum. Que bonita. Abre. É tudo para ti. Oh. Obrigada, Pipi. És tão simpática connosco. Morar na minha casa é maravilhoso. Não me apetece ir para o lar das crianças. Se a prensa lisa quer uma criança. Que arranja outra porque eu não. O meu cavalinho e o meu macaquinho de boca preta. Também não querem ir embora da vila com um tarbunte. Se a prensa lisa quer uma criança. Que arranja outra porque eu não. Vejam só. Gosto quase tanto de polícias como de compota de rui barbo amarga. És a Pipi das mães altas? Claro. Quem haveria de ser? A rainha das laranjas? Não sejas atrevida, rainha das laranjas qualquer. Temos ordens para te levar para o lar das crianças. Sim? Se a prensa lisa quer uma criança, que arranja outra porque eu não. Alto. Espere aí. Somos polícias. Ouve lá, Pipi das mães altas. Não faças parvoices. Vais adorar o lar das crianças. Acredita? E pode levar-se cavalos para o lar? Hã? E que mais? O macaco está a levar? Que parvoice. Não se pode levar nem macacos nem cavalos. Então cumprimentem a prensa lisa e digam-lhe que vá buscar crianças para o lar ao outro lado. A mim não me apetece. Olha. E agora? Ouve, Clang. Temos que tomar medidas sérias. Eu vou por aqui e tu vais a rodar. Vamos. Se a prensa lisa quer uma criança, que arranje outra porque eu não. Anda cá, agarra a Clang. Agora vamos por aqui. Que atrevidota. Anda cá. Olá, para onde é que vão? Ouve lá, Pipi. Não sejas burra. Não imaginas como o lar das crianças é bonito. A sério. E podes ir com outras crianças à escola. Para que é que eu leio de ir à escola? Para aprender a ler e a contar, a multiplicar e a tabuada, é? Obrigada. Mas sofre-me bem sem pulpitlificação e sem a tabuada. Não, Clang. Assim não vamos lá. Temos que aprender. Sim. Não tenham medo. Não é nada perigoso. Não é perigoso. Ai, se apanho-te, mas palmatas desse rabo. Ai. Ai, devagar, Clinho. Espera. Espera. Leva-me contigo. Não me deixe aqui sozinho. Ai, que é o que isto é? Ai, ai, que medo. Não faz embora sem mim. É fantástico. Não achas a língua? Cuidado. Cuidado. Cliling, tem cuidado. Eu já te apanho. O Kling e o Kling. O Kling e o Kling. São dois. Kling, preciso de ajuda. Onde estás tu, Kling? Devia estar a ajudar-me. Eu não consigo ajudar a mim próprio. Isto é tão alto. Mas onde é que ela está? Olá, estou aqui. Está ali, avança. Vai, força. Não me apanha. Não, ela está pendurada na borda. O que é que estás a fazer? Está-te maluca? Vá lá para cima imediatamente. Anda cá. Anda cá. Anda cá, depressa. Ela caiu. Eu acho que ela se magoou. Não achas? E a culpa é nossa, Kling. Espacha, talvez estamos a ajudá-la. Eu não queria que isto acontecesse. E onde é que está a escada? Onde é que está a escada? Ali, ali, vamos. Olha, Kling, ela está lá em baixo. O quê? Onde? Onde está viva? A escada, sua atrevida, dá cá, dá cá. Dá cá a escada, que eu tenho medo de alturas. Por que é que estão tão zingados? Não acham que é um jogo divertido? Ai, 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 anda cá, Kling, anda cá. Ajuda, ajuda-me, Kling. Estou à espera. Desçam. Ai, Kling, está a ser mais complicado. Larga a escada, ouviste, larga. Têm-te pedir, por favor. Só largo a escada quando me pedirem, por favor. Ou bem podem morrer à fome aí em cima. Está bem. Por favor, querida Pipi, põe a escada num sítio, por favor. Por favor. E o outro não vai pedir, por favor? Também te peço. Por favor, Pipi. Muito bem, podem descer. Não aguentava mais. E agora? Acabou-se a brincar. Como assim? Pensei que estava a começar. Apanhámos-te. Não, eu é que vos apanhei. Não quero só fazer, mas o que é isto? Estás na luta? Achamos polícias. Ah, está a ser alargados. Esta mina é uma bruxa. Tommy, Anika, venham. Vamos, rápido, rápido. Vai para o fulano. Vai para o fulano, que eu faço isso. Dá-me a nivela. Dá-me a nivela. Mais pressa. É o que eu estou a fazer. Cala-te. Despeça-te. Mais pressa. Não consigo. Vai lá. Já está. Arranca. Anda. Tu não metiste a mudança. O que se passa aqui? Então arranca. O carro não anda. Tem que andar. Acelera. Não sei. Acelera, Palerma. Faça o que tu quiseres, mas arranca. O carro não anda. É que disse, está ligado? Anda com isso. O que se passa aqui? O carburador está a funcionar. Queres que faça alguma coisa para sair daqui, ou faço eu, ou faço tudo? Sei lá. Pressa, clã. Não podemos ficar aqui. Rápido. Para. Cobarda, desobedeceste a uma ordem. Eu vou fazer queixa de ti. Anda cá. Volta. Volta atrás. Malandro. Bandido. Não imaginava que alguém pudesse ser tão forte. Muito menos uma menina. Vai, estamos sempre a aprender. Não. É mesmo uma bruxa. Ah. Blanca. Vamos lá. Boa. 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 Legenda Adriana Zanotto